Olá gente, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está. Olá pessoal! Estamos aqui para mais uma live nesse mês de Natal especial e hoje nós temos o Veludo como nosso convidado. A Casa do Consolador já fechou seus trabalhos, mas se você tiver alguma urgência, lógico que você pode entrar em oração, fazer um Pai Nosso, chamar a corrente do doutor espanhol, se for um caso de saúde, se deitarem, esperar um tempo em oração para que ele possa fazer um tratamento. Seja saúde de homem ou de animal, ominal ou animal, se for de ominal você espera meia hora, por favor, se for de animal 15 minutos em vibração, chame sim a corrente espanhol, não pare a cromoterapia, continue seu tratamento, assim como no reiki, no xamanismo, na Umbanda e na desobsessão, ok pessoal? Coloque aí um jarro de água do lado da sua cama para que ele seja fluidificado, tá bom? Muito bem! Estamos aí mais um dia, mais um dia com o VV, né? Vamos lá! Se vocês puderem ajudar e colaborar com as búfalas, as irmãs búfalas do Rancho dos Gnomos, vocês já sabem, né? Nós estamos sempre fazendo uma campanha para que ajude. Nesse momento já devem ter sido transportados já 200, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Metade do que é para Uberlândia, já com seu pasto e tudo mais. Gente, em 13 e 14 de janeiro serão feitos dois grupos de vivência no Rancho, vamos estar nós duas, vocês que vão fazer a vivência, vão escolher que mentores vocês querem lá interagindo com vocês, que eles todos se colocaram à disposição. Então, a Raíssa vai junto para fazer exercícios com vocês. Logo na parte da manhã, vocês vão conhecer o Rancho dos Gnomos, ouvir a história do Rancho dos Gnomos. Vai ser um dia extremamente especial, principalmente o Sojasco, naquela piscina de água mineral, estupidamente gelada, no sol, abrasador, vai ser um espetáculo. A ideia é fazer duas turmas, uma no sábado, uma no domingo, e vocês podem estar escrevendo mesmo no site do Rancho dos Gnomos, que vocês têm interesse. É lógico que nós estamos fazendo isso para ajudar nessa campanha, desse momento mais, que demanda muito mais dinheiro e trabalho nessa primeira etapa. É lógico que eles já estão trazendo os tigres, né? Já trouxeram os tigres, na verdade, e juntou com este caso das búfalas. O desgaste da Sílvia e do Marcos está sendo muito elevado, das veterinárias, a gente esteve lá em Brotas. Assim, gente, olha, de verdade, sabe? Eles são honestos. O Rancho dos Gnomos realmente cuida a zela dos animais, entendeu? Então, nós estamos pedindo para ajuda para o Rancho dos Gnomos. Vocês nos conhecem, sabem que a gente apoia quem é quem a gente conhece. A gente só apoia a obra social que a gente conhece, não é? E da Casa do Consolador, no dia 16, entregaremos as mil cestas, né? Dia 17, o Natal das Crianças. Dia 17, o Natal das Crianças, na comunidade do Vietnã, com o compromisso de sempre estar com elas, dando uma festa, um encontro alegre, feliz. Porque, para a criança, isso é extremamente importante, viver no mundo dos gnomos. O lúdico, né? O lúdico, né? E, olha, gente, se vocês quiserem dar presentes de Natal, que vão ajudar espiritualmente o presenteado, que vão ajudar as obras da Casa do Consolador e do Rancho dos Gnomos, tem os nossos livros, os CDs da Margarete, as camisetas, são lindíssimas as camisetas, tanto nossas quanto as que nós fizemos para a campanha dos tigres, a campanha das búfalas, novas camisetas já estão saindo para crianças, são lindíssimas. A Gabi é uma criatura extraordinária, camisetas de adulto também, de uma búfala, com a boca cheia de mato verde, ela feliz. Tudo isso, sabe, é aquele presente de Natal que dá esperança e que salva vidas, viu, gente? É, é o símbolo disso, o cuidado, da ética, do cuidado, do carinho, da delicadeza, do direito a ver o animal como um ser senciente. Isso não tem preço, né? Eles são símbolos para ensinar crianças e adultos. Para vocês, vocês sabem, esse caso, quando há dois anos atrás estourou, as búfalas eram enterradas vivas. Olha, honestamente, nós temos que vibrar muito amor por essas pessoas, temos que vibrar muito amor por elas. Elas são muito, muito necessitadas de uma cura espiritual a longo prazo, bem longo prazo. O Beludo está mandando o calabouco, então vamos lá. Sobe aí, Margarete, tudo bem? Oi, estou bem. Você quer café hoje? Não quero café, pois você não reclama, hein? Não estou reclamando, eu estou abstenho de café. Ah, aquela coisa. E água, eu tomo água. Bom, oito dias para o Natal. Então, eu queria contar para vocês como é o Natal na minha cidade, que vocês hoje conhecem porque leram o meu livro. Se não leram, estão perdendo algo extraordinário. Mesmo porque o livro foi escrito para ajudar o Consolador e o Rancho dos Gnomos, e o Consolador agora abriu mão da parte que lhe cabe em benefício do Rancho dos Gnomos. Isso é soma. O irmão que está mais amparado põe a mão no irmão que está mais necessitado. Mas a cidadela, né? Então, imaginem vocês que ainda não tiveram o imenso prazer extraordinário de ler o meu livro. Você não leu o meu livro, você parou no segundo capítulo. Parei, porque eu estava na loucura de fechar o ano. Não, eu não sei como vocês estão em pé. Também não sei. Eu não sei como vocês estão em pé, mas tudo bem. Bom, a nossa cidadela foi feita quando eu aceitei o convite do Tupan para vir trabalhar nesta Casa do Consolador, que nasceria dali há um tempo, há um tempo. Eu só viria se trouxessem os meus, os meus homens, homens e mulheres. Chegando aqui, a gente se deparou com uma situação crítica de crianças indígenas, crianças escravas, recém-libertas ou não, assassinadas, mortas de fome, doenças, crianças abortadas, que era, assim, um quadro de terror. E aí a Tamires, que todo mundo agora sabe que está escancarada, é o amor da existência do Tupan. E olha, bota a existência nisso. A Tamires esteve na nossa cidadela e perguntou para a africana, que é quem comanda toda a parte das pombagiras da minha cidadela, se elas não aceitariam fazer um trabalho recolhendo as crianças que eram vítimas, cuja morte era vítimas de violência, de interrupção de gravidez, que é uma baita violência. E elas aceitaram. Não é a regra da criança que morre vítima de violência de ficar na erraticidade, no umbral médio, no umbral grosso de ânimo. Não é a regra. A maioria das crianças migra de volta para a colônia de onde veio, compreende, aceita, perdoa, tem lá o seu estágio evolutivo, pode não perdoar, mas não quer vingança. Mas um contingente destes espíritos almeja vingança, sai obsediando, se une aí a falange de estervose, porque a força das crianças na direita e a força das crianças na esquerda é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a corrente dos anjos, Cosme e Damião, como vocês quiserem chamar, entra onde nem caboclo e nem preto velho conseguem entrar. E desmancham trabalhos que nem caboclo e nem preto velho conseguem. As três linhas primárias da Umbanda é caboclo, preto velho e criança. Essas são as três linhas primárias. As crianças vão onde os outros não conseguem. É um poder, não é só a linha, não. Eles parecem anjinhos de candura, inocentezinhos, mas eles têm um poder de magia muito grande, porque eles são puros. Esta pureza traz para eles, né? Uma possibilidade de envolvimento e solução de promovência nova. Mas as crianças que ficam na esquerda, as pombagiras mirins e os exus mirins, pombagira menina e exu mirim, que é como é chamado, tanto faz, pombagira mirim ou pombagira menina, tanto faz. Elas também têm poder mágico. Um poder que nasce do ódio. Porque são espíritos na forma de criança, mas não são espíritos infantis. Então, isso é importante que se saiba. Então, uma cambadinha dessas é capaz de fazer muita coisa, há muita coisa. E é um crime usar essas crianças para fazerem mal. E são usadas. São usadas pelas mais réles intenções, mais ridículas intenções. E o karma de quem faz o trabalho usando criança da esquerda é gigantesco. Estou esclarecendo a coisa para não restar dúvida, né? Bom, aí você tem um grupo de crianças no Brasil que precisava ser acolhido. É acolhido por outras falanges, não somos só nós. Mas a Tamiris pediu se as nossas pombagiras não poderiam começar um trabalho de trazer essas crianças para a cidadela, para elas começarem um período de tratamento, de esquecimento. porque a palavra perdão, para nós, ela é meio, sabe, não conta muito. O povo da esquerda não é muito ligado nessa história de perdoar. Quando perdoa, está na direita. E essas crianças, então, começaram a ser recolhidas sempre com os ciganos. Então, nas caravanas iam os ciganos e as pombagiras para fazer esse mapeamento, Margarete, e trazer. E elas chegavam endemoniadas. Criança da esquerda endemoniada, Margarete. Eu vou dizer para você, mais de uma vez, eu quis arrancar cabeças. Mas não pode, porque agora você deixou batizado. Bom, quando a nossa cidadela ficou pronta, que foi construída, essas crianças começaram a habitar conosco, é lógico que mudou a estrutura. Não é tudo que você pode fazer com criança perto. Então, lá, bobas, mas tem que maneirar. Manerae, 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 manerae. Então, a gente começou a mudar a nossa própria estrutura em prol dessas crianças. E aí vieram, fizeram uma escola, os pais abriam uma escola. Margarete, você pode tirar o vento da Mônica, você pode pôr para você que faz um mal danado, mas, pelo menos na Mônica, não põe, por favor. Essa estrutura de escola, porque ele tinha feito lá já um hospital eco, pequenininho, mas tinha feito. Aí fez escola. Aí começaram a vir espíritos, que são terapeutas de crianças. Você pode deixar ligado, é só não pôr no peito da Mônica. Que façam terapeutas de crianças, com brincadeiras lúdicas. Começaram a vir as crianças da direita brincar. Então, começou a melhorar, começaram a trazer animais, animais desencarnados, que trabalham no plano espiritual, que são ótimos. Começaram a trazer esses animais para as crianças brincarem. E isso começou a mudar a estrutura psíquica dessas crianças. Aí, há uns anos aí atrás, na Casa do Consolador, a Elaine, filha da Bete, a turca do Bazar, vocês não estão sabendo? Vou contar agora um spoiler aí. A Elaine virou para a Mônica e falou, Mônica, posso fazer uma festa para os Exumirim? De que nem a gente faz para as crianças da direita? Ela falou, claro, pode fazer, sem problema. Aí a Mônica falou, eles gostam de... Estão falando que eles querem um bolo preto, com castelo, com caveira, com roxo, com dragão, e eles querem sorvete de menta com chocolate. Aí a Elaine falou, e panetone, eu posso trazer panetone? Ela falou, eu não sei se eles nem sabem o que é panetone, mas traz. Aí fruta, eu posso trazer? Tudo bem, traz. Aí a Elaine juntou um grupo, lógico, só tinha mulher nesse grupo. Elas fizeram uma mesa para eles, um bolo lindo. A Lia construiu um castelo com o bolo, com luz dentro, com dragão, com caveira, mas preto e roxo. E tinha fruta, tinha cereja, ameixa, tinha biscoito, balas, panetone, sorvete. Há vontade para eles. Há vontade para eles. E uma árvore de Natal. Os presentes deles foram colocados todos na árvore de Natal. Quando eles chegaram, estava tudo apagado, e é assim que eles chegam, se acenderam as luzes da festa de Natal. Eles ficaram de joelho. Eles ficaram paralisados. Eles não esperavam. Eles sabiam da festa de Natal, das crianças da direita. Nunca ninguém tinha pensado em fazer para eles. Foi lá no Agua Piaçu. Primeiro Natal no Agua Piaçu. E eles ficaram paralisados. Alguns invadiram a mesa para segurar aquela molecada. Calma aí que vai acender o bolo. Vai cantar parabéns para vocês. Não vai cantar nada. A gente quer comer. Eles sentaram no chão com as comidas para eles. Com os brinquedinhos deles. Que eles sempre ganhavam, mas agora era enfeitado na árvore de Natal para eles. Não tinha Papai Noel, óbvio. Porque é outro sistema que se ensina. Ensina-se que o presente de Natal é o dizer eu te amo. Mas não é importante o presente. O amor é o mais importante. E algumas crianças dali, inclusive o Caveirinha, que vem através da Mônica, agora vai nascer na família dela. O Caveirinha, naquele instante, pediu perdão. E pediu a oportunidade. Reencarnatória. Como o líder que ele é, outros seguiram. Então, naquele dia, 39 crianças seguiram para a Aurora para começar o trabalho de preparo para a reencarnação. e foi lindo. E as Pombagiras, que sentiram maternidade, compreenderam o que era trabalhar para o bem. Então, foi algo extraordinário. Hoje, eles têm a mesma festa, Margarita. Continua sendo feita a festa na Casa do Consulador. Mas no dia 24 de dezembro, na Cidadela, nós fazemos uma festa. Fazemos uma festa com balões coloridos. Fazemos uma festa com imagens feitas pelos mentores da direita de Jesus, de Maria, com imagens deles, todos. Todas as crianças são pintadas, desenhadas e colocadas na árvore de Natal. Todas. E exatamente à meia-noite, é lógico, nós estamos em São Paulo, tem que ser São Paulo. Exatamente à meia-noite, essas fotografias todas viram luz. É lindo. Sabe o que isso significa para aquelas crianças? E para nós adultos também. Esperança. Aí você fica pensando, eu fico com o meu povo, eu fico com o meu povo, a gente come, bebe, fala besteira. Eu fico com o meu povo até que eu me recolho. Quando eu me recolho, nesse dia, eu penso muito, mas muito, em toda a trajetória minha. E esse dia em especial é como se fosse um curativo. É como se fosse uma anestésia. É como se fosse uma cura nas dores que eu trago na minha alma. Dores não causadas pelos outros, dores que eu mesmo gerei a possibilidade de acontecerem. Sempre que tem esse dia, eu peço ajuda para perdoar meu pai, que foi o dragãozão lá, o praga, que ainda está aqui, que é uma praga. Porque, eu escutando vocês falar, escutando a Eteia falar, você não combate o mal gerando o mal. O mal só pode ser combatido pelo bem. não tem outra hipótese. O mal só pode ser combatido pelo bem. Porque, percebam, se você dá a quem odeia ódio, você só fortalece o que nele há. mas, se você consegue dar a ele compaixão por reconhecer nele uma alma extremamente doente, você começa a construir a possibilidade do antídoto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é real. Não importa o quão afastado da lei da fraternidade você esteja. não importa porque dentro de vocês existimos. E quando o sentimento de compaixão, de misericórdia, de fraternidade encontra esse coração empedrecido, a pedra se desfaz e a luz se desfaz. então, se vocês, vocês, todos vocês, Margarete, Mônica, todos, vocês têm muitas lembranças desta vida e vocês não têm de outras. Alguns raros têm de outras. Eu nem sei se é vantagem lembrar de outra vez. Nem sei se é vantagem porque o esquecimento é uma dádiva. É uma dádiva para vocês serenarem e serem diferentes. Se vocês lembrassem do que vocês foram, ia ser difícil. Entende? Então, o que vocês precisam entender é que se lembrando só dessa encarnação, alguns de vocês, felizmente não todos, lembram e relembram e relembram apenas dos momentos ruins, dos momentos nada doces, dos momentos de dor e aflição. E ao alimentarem em vocês essas memórias, vocês criam para vocês mesmos um corpo de dor, Margarete, posso falar isso? Um corpo de dor que só vai atrair mais dores. Porque a frequência onde você se manifesta é o espaço que você tem, é o que você é. Pessoas que dizem assim, nunca foi feliz na minha vida. Mentira. Não é possível uma existência inteira apenas de dor. Não é. Ah, mas a maioria do que eu me lembro. Sim. A maioria do que você se lembra. Então, muda o foco. Procura trazer memórias boas que não é que não é possível que você nunca tenha se admirado da beleza do céu à noite. Não é possível que você nunca tenha se admirado do nascer do sol. Não é possível que você nunca tenha se admirado da pureza de uma criança. Compreende? Porque quem tem esse tipo de comportamento são apenas os seres mais empedrecidos. Ora, você pediu para encarnar? Você pediu para fazer as pazes com a sua própria consciência? Você pediu. Você pediu. Então, se você pediu, você criou o roteiro que você está vivendo. Você criou a possibilidade dos eventos que você está vivendo. Você é o criador da sua vida. Você. E esta autorresponsabilidade pode ligar. Você está com calor danado. Pode ligar. Não. Esta autorresponsabilidade é vital para quem quer vir para a nova terra. É vital para quem quer progredir. É vital. Porque quem não for autorresponsável não tem condições de ficar na nova terra. É claro assim. autorresponsabilidade. Eu fiz uma... Eu pisei muito na jaca. Enchi o pé de jaca. Não adianta você jogar o pé para trás, limpar na calça. É o seu pé que tem a jaca. Achar que alguém botou a jaca ali para você pisar. Ué, por que você não olhou? Por que você não viu? então não ponha a culpa da sua infelicidade no outro. Perceba que é você quem cria as possibilidades do outro ser o agente da infelicidade. É você quem cria a possibilidade do outro ser o agente da infelicidade. Compreendeu? Pensa isso, por favor. Se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Certo. O Roberto fala certo. Entendeu? Assuma a autorresponsabilidade sobre a sua vida. Assurra e seja feliz. porque a terra não precisa de dores nem de lágrimas nem de tristeza nem de melancolia nem de ai coitadinho de mim. A terra está na hora dos guerreiros. A terra precisa dos fortes. A terra precisa dos alertas. A terra precisa dos esclarecidos. E eu preciso que vocês entendam isso. Para que a terra possa sobreviver. tem perguntas? Tem. A orientação que a gente teve foi fale 20 minutos no máximo. Eu falei 25, mas agora eu corro nas respostas. Você queria ter. como manter o equilíbrio diante do cenário de horror que estamos vivendo? O cenário de horror. Qual é o antídoto? O equilíbrio? Você não tem que deixar essa energia entrar em você. Ore, faça a sua parte, faça tudo que você puder para diminuir a dor. mas a dor está fora de você. Você não pode entrar aqui, senão você perde a lucidez. Como faço para conseguir proteger meus alunos da violência na casa deles? Então, esse é um problema que vocês, professores, que são atentos estão vivendo. porque a violência nunca foi tanta quanto agora pós-pandemia. Mães, pais, padrastos, padrastas, estão... Então, o que você tem que fazer é, ao perceber a violência, você sabe que tem um telefone anônimo onde você pode denunciar. O conselho titular é uma bosta. Mas você... Perdão, Margarete, desculpa. o conselho titular é um tutelar. Mas vocês têm que trabalhar com esse conselho tutelar. Somente com você, cidadão, o que se importa pedindo o apoio que tem que ser feito pelo conselho tutelar é que eles vão se mexer. E não pensa que é fácil, porque não é fácil. Mas vão ter que se mexer, a Constituição deu a eles esse poder. Então, depende de vocês também fazê-los trampar, trabalhar. e eu lamento essa situação e a gente, olha, nós nunca tivemos tantas crianças recolhidas como estamos até agora. Só para vocês entenderem o contexto. isso. Você falou numa live que é importante, às vezes, é importante falar pouco. Qual que é essa importância? Porque quando você fala muito, a chance de falar besteira é maior. Fala, ó, acho melhor você ligar isso aí. Você está suando, Margarita. Eu sei, mas isso é normal. Mas não é então, mas você não vai ficar zero, Margarita. Não vai ficar zero. Tenho sofrido muita pressão para voltar a trabalhar num terreiro que meus guias precisam. Isso é real? Ó, como é que eu vou saber? Eu não sei quem você é, primeiro. Segundo, vamos falar genericamente. Antes de encarnar, você aceita a mediunidade como tarefa. Aí você nasce e fala, ah, não é para mim. Ah, não estou afim disso, não estou afim daquilo, casei com um cara que não aceita, minha sogra é bebê-bibê, bó, bó, bó. Seja mil desculpas e você não cumpre o seu acordo. Eu não vou discutir aqui se você está certo ou se você está errado e não cumprir. O fato é, você assumiu, você fechou um contrato de trabalhar com entidades para ajudar terceiros, quartos, quintos e sextos. Por N razões, você não se sente em condição de fazer isso. O que foi, Mariana? Por N razões, você não se sente em condição de fazer isso. então, perceba, por favor, que você tem que chegar num lugar honesto e sério que não cobre e não mate e falar, eu entendo que eu tenho, eu fiz acordo, mas nesse momento eu não estou me sentindo em condições de seguir esse acordo. Dá para dar uma trégua, dá para pegar um tempo, dá para dar uma... e negocie. Não é com sangue, não é com dinheiro, não é com bebida. Os seus mentores não precisam de nada disso, nem os da esquerda. Mas, se você não tiver o impedimento real, filho pequeno, gente doente, marido intransigente, esposa intransigente, se você não for capaz de ultrapassar os problemas para cumprir o seu trabalho, é melhor você falar, de frente, eu não consigo fazer. Mas isso tem que ser feito um acordo numa casa séria e honesta, que não cobre e não mate. Como lidar com a resistência? Quero servir, ser útil, mas faço pouco e poderia fazer mais. Que lamentável, né? Agora, ainda bem que você está alerta, ainda bem que você sabe. A resistência, a inércia, a tal da inércia, ó, ó, vou dizer para você, ó, a inércia é uma força tremenda, ela mantém o status quo. Você está parado no ando, você está andando, você não para. A inércia mantém o status quo. Então, essas duas têm a inércia do movimento. Elas só vão parar no caixão. Não tem outra opção. Já falamos que entra, adianta. Então, tá. Agora, se a inércia do parar, é mais fácil de quebrar. Por quê? Porque você não está se mexendo. Então, assim, tem oportunidade de ser útil. Mesmo que lhe dou a alma se mexer, mexa-se. Começa, faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra. Aí você entra na inércia do movimento, você percebe que é infinitamente melhor fazer do que nada fazer. O que não falta no planeta é necessidade de ser útil. não falta. As oportunidades de fazer o bem, elas estão crescendo mais do que erva daninha. Cresce. Por quê? Porque estão sendo regadas a lágrimas. Fertilizadas por tristeza, fertilizadas por ódio, fertilizadas por ignorância. Então, é a hora certa para você sair da inércia do estar parado e entrar no caminho de ser produtiva para a nova Terra. Já parei, mas parece que... Li seu livro e sua jornada impactou a minha. Você tem se preparado para a próxima reencarnação? Tenho. Tenho, sim. Porque já está tudo certo. É claro que a Mônica já vai estar desencarnada, óbvio, né? Não vai ser centenária, óbvio. e eu vou encarnar logo na primeira leva quando o planeta se tornar de regeneração. Babilundo, você tem certeza que vai ser de regeneração? Eu tenho. Você não tem? Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho que acreditar no meu tábua. E acredito no meu tábua. Então, estou me preparando, sim, já. Estamos vendo aquele negócio de pai, mãe, tudo, como é que vai ser, aonde vai ser. No hemisfério norte, não vai ser, vai ter que ser aqui, se vai ter que ser aqui, eu prefiro que seja no Brasil, porque eu já estou enturmado. Aí você vai encarnar, e os seus, como é que ficam? É uma paçoca. Mas, sim, aqui é uma coisa longa, não é uma coisa simples. Eu sou senhor de uma cidadela. Eu tenho muita gente que depende, milhares de pessoas que dependem da minha estratégia de administração. Então, não é uma coisa simples, mas exatamente por isso é que a gente está vendo tudo com calma. Nós temos ainda um tempo para isso. Nosso anjo guardião participa do nosso plano reencarnatório? O anjo guardião é destinado para a presente encarnação. É o seu tutor cara. Ele é destinado para a sua encarnação. Então, é lógico que ele participa, mas ele não opina, mas ele participa. É o seu tutor cara. Ele dá para você as opções, dá para você as possibilidades de escolha, e aí é destinado para o que você vê. Como confiar em mim mesmo? Sinto que a qualquer momento eu posso meter o pé na jaca legal. Olha, vou dizer para você, até você chegar na perfeição, você vai meter o pé em muita jaca. a questão não é não meter o pé na jaca, é meter o pé na jaca e assumir a responsabilidade por tal e tentar melhorar. Ninguém, ninguém, mas ninguém mesmo espera que qualquer pessoa que está encarnada hoje seja perfeita amanhã. Não dá conta em como. Tem esses babacas que falam, vai para a sétima dimensão, vai para a nona dimensão. Pô, talvez você faça para a sétima dimensão um outro planeta. porque aqui não vai ser. Aqui a coisa, você vai continuar a quarta dimensão por um período enquanto existia um brauco e vai até o final da regeneração, sacou? Então, já calma aí. A questão não é não meter o pé na jaca, é ter responsabilidade, auto responsabilidade de tentar assumir as consequências, prevenir consequências, não é? mas, sobretudo, não arranjar desculpas pífias. Por isso que ela está responsável do Gart. Posso chamar a sua corrente no trabalho de desobsessão onde eu vou para que eles possam conhecer você? Poder pode, mas para que mesmo? Você tem uma egrégora que trabalha lá para me conhecer? Quem te fala que eles já não me conhecem, né? Se houver um convite da parte dos mentores da casa, não tem problema nenhum. Mas o convite tem que partir deles. O choro me traz lembranças ruins, pois usava ele para me vitimizar. Como escapar disso? Não chora. Chora de alegria, chora de emoção. Opa! Chora de contentamento. Mas não chora. Ah, mas eu posso chorar de luto? Pode. Você pode chorar de tristeza? Pode, mas não precisa ficar... O tempo todo, aquela lagriminha furtiva que você tem. Mas ter pena de si mesmo? Fala a verdade, irmão. Ter pena de si mesmo? Nós estamos em época de ter pena de nós mesmos de novo? De novo? Não. Então, a gente chora de tristeza, sim. Eu também já chorei muitas vezes de tristeza. A questão não é essa, mas não se vitimizar, sabe? Porque isso é um atraso. Você não merece esse atraso, sabe? Não só os pobres necessitam de ajuda. O que é fraternidade e caridade nesse caso? Olha, uma pessoa desesperada precisa de ajuda. Uma pessoa abandonada precisa ser vista. Uma pessoa que está querendo interromper a própria vida, se for vista, talvez não interrompe. Uma criança invisível precisa ser vista. Um profissional que não se encaixa no mercado de trabalho precisa ser visto. Você quer que eu continue? Porque eu vou ficar até o ano que vem. Não é 24. É lá pelos 2.158, 2.159. A caridade não é só o pão, não é só o agasalho. A caridade é ver o outro, perceber o outro, é ajudar o outro. Entendeu? Se estamos em um planeta de provas, devemos aguardar aflições ou podemos ter esperança? Ah, você tem que ter esperança. Aflição vai vir, claro, mas você tem que ter esperança, senão você só sobra, você não consegue. Você tem esperança, Margarete? Para mim, é extremamente importante. Sonhos e esperança. pode falar, Margarete, pode complementar. Não, é que para que a gente possa ter um... Vai, Raíssa! Vai sair. Para que a gente possa ter uma expansão de consciência e entrar em níveis mais elevados de consciência e sofrer menos, um dos requisitos básicos de a gente enxergar uma realidade maior do que essa realidade sofrida e reduzida é a gente sonhar, sonhar com aquilo que a gente quer, não esquecer nunca daquilo que a gente almeja, tanto para nós quanto para o mundo, também ter a esperança de alcançar tudo isso. Então, é essencial. Vai lá falar com a sua filha que eu vejo aqui. Tá na... 14. Traumas com o pai na infância, como me curaram? Estou tentando algumas encarnações. Estou tentando algumas encarnações. Como é que se cura isso? É difícil, porque nada imprime mais na alma de uma criança, nada, do que o pai e a mãe. Avô, avó, no segundo termo, mas pai e mãe imprimem muito na alma de uma criança, muito, muito. Então, o que vocês têm que fazer, meus? O que você tem que fazer? compreenda que se você nasceu dessas pessoas, foi você que traçou essa trajetória. Eles não aceitaram você para te machucar, mas eles não foram capazes de serem mais do que são e isso acaba te ferindo. Então, se você olhar nessa posição de superior, você caminha mais fácil, você vai mais longe e é isso que você precisa fazer, porque você não pode impedir-se de cumprir sua trajetória e evoluir se você, porque você não consegue esquecer as dores que você viveu. eu tive um pai carrasco, 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 lá na Prússia, pior possível, tá? E aí? Aí, eu estou aqui hoje também por causa dele, né? Meu filho mudou de pai, chorei e sofri muito de saudade. Mudança desse nível está só no plano reencarnatório físico? Não, está no plano reencarnatório. Dizia bem, a mudança de paz, você sabe a causa, eu não preciso dizer, né? Então, retornada, 15, eu acho. Então, veja bem. O que levou a escolhas? Não foram as melhores? Não. Dói? Dói. Dói. Mas você agora vai ter que aprender com isso. Todas as lições desta dura prova, você vai ter que aprender. Ah, mas era para acontecer isso? É livre-arbítrio, minha hipótese, que não tivesse que ser exatamente assim. Mas fica tudo na hipótese, é tudo hipotético, não é? Com certeza, seu filho está com os pais, que karmicamente a ele cabeu. Então, se não fosse por A, seria por B, tá? aprendizado e amadurecimento somente são alcançados através do sofrimento? Não, viu? Não, não. É alcançado através da expansão da consciência. A expansão da consciência não tem que ser pela dor. De foda algum, não tem que ser pela dor, tá? Pode ser pelo amor a si próprio. Então, não faça essa correlação, porque ela não é real. Como lidar com o medo de seguir sozinha, morar sozinha, se me sinto muito insegura neste mundo? Mas talvez você deixe aqui passar exatamente por essa experiência para passar a confiar em você, a saber que você pode contar com você. Isso é importantíssimo. Você vai, lógico, manter uma rede de apoio, mas passe a contar com você. Entendeu? Passe a conviviar em você. Porque é o que você tem que aprender nessa situação. Qual a diferença entre inteligência emocional e controle emocional? É completamente diferente. Inteligência emocional são as capacidades de você interrelacionar-se com você e com os outros. Inteligência emocional são várias cartas num baralho que você pode jogar para ver qual que é a carta forte. São os seus talentos e as suas fragilidades. Isso é inteligência emocional. Controle emocional é você não pegar fogo quando alguma coisa chuta a sua canela. Isso é um controle emocional. É uma das partes da inteligência é justamente o controle. Exato, mas ela é uma parte, ela é só uma fraçãozinha. É. Se as emoções geram ou curam doenças, por que precisamos de remédios e vacinas? Olha, primeiro, porque vocês encarnados são doentes. Vocês ficam doentes porque vocês são emocionalmente doentes. então vocês precisam de drogas externas a vocês para virem corrigidos. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, será que a humanidade estava em 8 bilhões se não tivesse inventado as vacinas da polio, do sarampo, do tétano? Acho que não, hein? Tenho cá a impressão que não. Sabe? Então, é o que eu percebo, tem muitas pessoas que estão apaixonadas pela teoria da conspiração e não enxergam um palmo na frente do nariz. Durante desdobramentos do sono, pode-se fazer troca ou doação de ectoplasma para espíritos ou trevosos? Não, meu bem, o ectoplasma está no corpo físico. Você não carrega ele quando você está desdobrado. Educação emocional como matéria obrigatória nas escolas. Será que um dia conseguiremos? Sim, na Nova Terra será isso. Precisa ir longe, não, no botão já tem. As crianças, como é que vocês me me sentem? Elas duas me trouxeram isso. A criança entra com três anos na escola para aprender, estuda com paixão. O primeiro ano da criança na escola é estudar com paixão. Já tem, já tem, já tem escola, que vem essa parte emocional. Tem que campear, tem que procurar. Não é escola normal, são exceções. Tem escolas que contratam empresas para dar educação emocional para os crianças. Sim, exatamente, é bem legal. Viver com o narcisista é karma. Não consigo largar, mas também me dá desespero de pensar em perder. É karma, é karma ou burrice. Karma ou burrice. porque às vezes o cara não está destinado a você, nem a cara está destinada a você e você acha que é. Entendeu? Mas é porque você tem uma baixa autoestima mega enorme. E aí você acha que o narcisista o troféu é a saída, é a explicação. E não é. Mas é karma, sim, porque em encarnações anteriores você alimentou esse narcisismo por interesse. Então você está aí para ajudar a curar. Ah, mas eu não tenho que me curvar ao narcisista. Não, você não pode se curvar ao narcisista. Se não tem jeito de você mandar a pessoa chupar e sugar gelo na Sibéria, se não tem jeito, comece a dizer não. Não. Aprenda a dizer não. Nesse caso, o exercício de não permitir manipular-se é em benefício do narcisista para que ele cresça. Mas aí você precisa ter uma estrutura de autoestima grande. Se você não tivesse, você só sobra. Não é verdade, Margarida? Nossa, é verdade. Vai para o buraco. Está indo para o buraco. Qual a diferença entre aceitação e comodismo diante das dificuldades da vida? A aceitação diz assim, tudo está certo. Então, isso também está certo. Comodismo é, estou no meu lugar de conforto, isso é ruim, mas isso é bom, então eu fico por aqui por causa disso. Completamente diferente. Por que as pessoas vivem sorrindo se elas estão por dentro e tristes? Porque a sociedade, ainda mais hoje, na era da rede social, mídia social, sei lá, você tem que estar sempre na foto bonita. E vou dizer para você, eu não acho que você tenha que morder as pessoas porque você está mal por dentro. Não é. Mas também não acho que você tenha que ser falso. Também não acho. Então, você está triste, a convivência com os outros tem que ser uma convivência amena, que te permita trocar a energia triste que está dentro de você para uma energia mais leve, para uma energia melhor. Se não for assim, não dá. como não ficar remoendo o que já passou? Tenho a mania de querer entender o porquê sempre. Isso não é mania. Eu acho que entender o porquê é ótimo. Desde que você não fale, sou vítima, tadinha de mim. Sou vítima, tadinha de mim. Porque isso é um prejuízo. Aconteceu porque você criou a possibilidade de acontecer. Aconteceu porque você criou a possibilidade de acontecer. Você criou isso para você. Qual a sua experiência mais feliz e a mais triste que esteve encarnado e o que elas ensinaram? A mais feliz foi o Natal das crianças na Casa do Consulador, indiscutivelmente. A mais triste não foi perder a minha cabeça. Foi, não. A mais triste foi ceder ao ódio que eu tive pelo meu pai na Prusa. Existe perigo em fazer o culto do evangelho no lar? de jeito nenhum. No culto do evangelho no lar vão espíritos de luz. Ah, mas trazem sofredores. Ah, mas leva embora. O culto do evangelho no ar não é para abrir portas para o vampiro. É fechar a porta do vampiro. Assim como o terço, a oração em família, o culto. De jeito nenhum. parece que está tudo acelerado. Parece que os eventos da vida pessoal aceleraram, é verdade? É verdade. Acho que não é mesmo. O tempo foi encurtado porque senão a Terra não sobrevive. Tanto que coisa acontece ao mesmo tempo. Então, mas por que, Margarete? Porque a vida está acelerada, não é só o magma. Lógico, eletromagneticamente, se o motor do planeta está girando um pouquinho mais depressa, o campo eletromagnético sofre impacto. Isso é real. Concorda comigo? Sim. Calma, calma, calma. Mas, se isto é real e é real, o tempo foi encurtado, porque se não fosse encurtado o tempo dos eventos, não sobrevivia o planeta. Entendeu? Eu não posso ser mais claro. É porque antes acontecia um grande evento no ano. Hoje, não. Esse ano aqui já deve ter acontecido uns 10. Não acabou ainda o ano. Não acabou ainda o ano, mãe. Estou da propriedade. Não acabou ainda o ano, Margarete. É. Como controlar a impulsividade e a raiva? Com autoconhecimento. O que foi a consequência da impulsividade? Tomar decisão apressada, tomar decisão errada e quebrar a cara. Isso é... A imaturidade é uma coisa muito ruim. Que com essa com M acaba com A. Não tem muito o que fazer. Agora, na impulsividade da decisão errada, também vem a impulsividade de falar errado e aderir. e aí você cria... A bola de neve está lá e ela vai descer provocando uma avalanche, entendeu? Se você sabe impedir que a avalanche destrua, ótimo. Se você não sabe, você sabe que a bola de neve vai passar através de você. Emoção e sentimentos serão eliminados em dado momento da evolução espiritual? Não, viu? Emoção, sim. Sentimento, não. Porque sentimento é amor, compaixão, empatia, esperança, gratidão, fé, essas coisas. Então, é emoção, sim. Sentimento, não. Na verdade, ela muda, né? Só. É, só amadurece. Quer dizer, o amor que você tem por mim está amadurecendo. Você já se controla. Devemos ouvir a razão ou o coração? Os dois. Se você ouvir só um, você fica frio. Se ouvir só o outro, você fica impulsivo. Ouça os dois, faça um equilíbrio entre os dois. Haja de forma sensata e equilibrada. Existem festivais no plano espiritual? Festival? Não estou sabendo de nenhum, não. Tem encontros. Tem festas. Tem festas, mas não sou festival. Não tem. Festival, assim, tem. Mas tem festas, bastantes. Mas festival, acho que não tem, não. Nunca participei de um. Na Cidadela tem festa. Muitas. Mas é festa, não é festival. Sim. Sobre o seu livro, você é mesmo bonito. Você escolheu ser bonito, assim? Olha, na verdade, é que Deus estava de bom humor de aquele livro. Era importante, a aparência física era importante, porque eu tinha que ser uma influência positiva no Luiz XV e no Luiz XVI. Era Luiz XV mesmo. Mas aí, muita coisa, você lê um livro, você sabe o que aconteceu. Eu acabei perdendo a oportunidade, mas continuo bonito, porque esta... Veja bem, é um talento ser bonito. Não pensa que é fácil, hein? É difícil ser bonito e permanecer bonito. O importante é evoluir, mas por que choramos tanto? Como evoluir sorrindo? Entendendo que tudo está certo. Porque está. Tudo está certo. Porque está. É assim que se evolui. Alguma chance... Alguma chance das tempestades solares causarem grande estrago na internet? Sim. Tem chance, sim. O gatinho está... O que você tem, o gatinho? Naná. É. Ração. É. Está bem. Não. Está velhinha, não é, filho? Hum. É. Deixa o tio Bárbara limpar o teu estombo. Deixa. Isso. Agora vai passar. Agora vai passar. Está bom? Agora vai passar, meu filho. A Mônica está com azar hoje, não é? Olha, eu não quero falar nada, mas... pegaram suco de laranja... Molhou até o perispírito. O chinelo molhou lá fora. Agora o outro chinelo, o gato vomita. Como se fosse a Mônica e ia dormir, mas eu não quero dizer nada, não. Mas a situação está um pouco pegajosa. É. Você pode olhar pelo lado... dessa vez não é ela que está se babando, estão babando nela. Eu já mostro uma grande evolução. Qual é o gatinho, Margarita? Ele foi para lá. Agora acho que ele dá uma acalmada. Eu limpei o estômago dele. Sim. E se do nada a gente sente uma angústia, de onde vem isso? Pode ser sua, que é menos provável. Pode ser do mundo, que é o mais... e pode ser de outro ser que se aproxima de você e transmite para você o que ele está sentindo. Então, quando você sentir isso, de repente e sem causa, faça uma oração, peça ajuda. Se for uma entidade, ela é retirada do seu lado. Se for psicosfera, a sua oração vai ajudar. Como superar o luto? Superar uma tristeza profunda e sentimentos de menos-valia. Olha, em planetas como o nosso, a morte é algo muito pesado. A morte é algo muito pesado. Em planetas onde o entendimento da vida resume-se ao corpo físico. É terrível isso. Dos oito bilhões que estão encarnados, vamos dizer assim que quatro bilhões para cinco não acreditam na existência pós-morte. É muita gente. Ah, mas é sabe, sabe, mas não acredita que volta. Então, morreu, acabou. O que é horrível, horrível. Agora, o que é importante vocês terem esta noção? O luto é temporário, porque mesmo enquanto você está encarnado, você pode se encontrar com quem você é. quando for bom para ele, for bom para você. Porque nunca vai ser só bom para você. O prejuízo não pode ser de um só. Tem que ser dos dois. Então, tem que ser benefício para os dois. Entendeu? Então, esses encontros acontecem a miúde. Ah, mas eu não lembro. Pois é, para ter o benefício. E para benefício do outro. Para que não fique aquela puxada, aquela... Porque quando se está desencarnado, se está recém-desencarnado, a chamada de quem se ama é muito forte. É difícil vencer essa chamada, tá? Isso é uma coisa. Agora, o entender que está tudo certo e está é o maior limitivo que existe para que se viva e se viva mais leve. Está tudo certo e, de fato, está. Sobre as emoções, o que elas podem causar na gente energeticamente? Olha, depende do tipo de emoção, né? Depende de que emoção você está falando. Emoção como alegria causa algo extraordinário. Emoção como ira mata. Depende da emoção. Como ser tão simpático assim como você? É levar a vida fazendo o melhor? Não, é se aceitando. Que é, garotão? Que foi, Napoleão? É aceitar que você é luz e sombra. É aceitar que você é luz e sombra. Aceita que dói menos. Aí você passa a ser... Você fica em paz com você. Você não tem que esconder quem você é. Você fica em paz com você. E quando você está em paz com você, você fica uma pessoa de boa. Todo mundo gosta de conviver com você. Chorar de vez em quando faz parte? O importante é sair dessa baixa vibração o quanto antes? Chorar de vez em quando faz parte porque tem lágrimas. Se não fosse para chorar de vez em quando eu não tinha criado as glândulas lacrimais. Certo? Não teria. Então chorar de vez em quando faz parte. É um alívio. É um descarrego. Vamos dizer assim literalmente. Agora, o que não pode é você só chorar. Chora e faz. Chora e faz. Chora e faz. Que é melhor. Aliás, quem mais faz chora menos. Como você gostaria de guiar a sua vida se estivesse encarnado atualmente? Eu gostaria de ter uma vida de extrema produtividade. Eu vejo essas duas. Elas produzem o tempo todo. É até paranoico. Elas produzem o tempo todo. Mas elas estão cumprindo com o que disseram que vinham fazer aqui. Até já superaram algumas coisas. Eu queria uma vida de extrema produtividade e não reclamar. Eu queria ter a capacidade de não reclamar. De ter a certeza de que está tudo certo. Porque você sabe disso quando você está desencarnado. Quando você está encarnado, pega um pouco. Então, eu queria ter essa firmeza de manter este conhecimento de que tudo está certo. Se chorei ou se sorri. O importante é que com o veludo eu aprendi. Só queria agradecer. Então, ó. Eu queria deixar agora uma mensagem, né? De esperança. É. Assim, esse tempo de pandemia para mim foi extraordinário. Fiz uma pancada de amigo. Cresceu a minha cidadela. Cresceu a minha possibilidade de ser útil. Defini a minha reencarnação. reencarnação. Fiz mais amigos do que perdi amigos. Inimigos eu tenho? Tenho. Fiz inimigos? Sim, fiz. E daí? Tá tudo bem. Entendeu? Porque eu não fiz os inimigos porque eu quis fazê-los. Eles se tornaram meus inimigos porque eu já não estou mais na praia deles. E as praias deles são muito ruins. Eu ganhei. Não perdi. O que eu queria desejar pra vocês é que vocês tenham muita coragem. Muita determinação. Muita certeza de que tudo está certo. Tudo está certo. Que esse seja o seu mantra. Que você mantre isso todos os dias de 2024. Nós vamos continuar juntos. Vamos continuar próximos porque é assim que tem que ser. Eu acho que o maior presente que eu podia ter ganho foi vir aqui falar com vocês. Cresci muito. E quando vocês me chamam pra casa de vocês ou quando vocês vão pro Cilindro Azul da Itéia lá e falam que querem trabalhar comigo a minha cidadela toda gosta muito de vocês. Tem alguns de vocês que tem até fã-clube de lá. Então essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. aceite-se como você é. Luz e sombra. Vai ser ainda por um grande 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 tempo. Mas mantrei isto. Tudo está certo. Tudo está certo. Na hora certa, do jeito certo, na intensidade certa. E vejam, a fila não andou. Ainda. Feliz Natal. A gente se vê na live dos mentores, mas Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. Porque a live dos mentores é depois do Natal. Feliz Natal. Isso aí. Bom, gente, muito bom estar com vocês, muito bom estar com o Veludo, ouvir tudo que ele tem pra dizer. Agradecemos muito a presença de todos vocês. E a gente vai se ver, então, na nossa próxima live, que vai ser dia 18. Não. Dia 18. Eu tô perdida. Essa é dia 16 e é dia 18. Logo nos veremos. Fiquem com Deus. Não, é dia 23. Dia 23 é a página final. É. Pai Joaquim. Isso aqui é dia 9. Aí tem dia ou dia 14. Aí que é você ou eu, sei lá. É você. É, deixa eu avisar. Aí dia... É, isso aí. É isso aí. É dia 7 e eu, dia 9 espanhol. Então, hoje é dia 16 de dezembro. Dia 21 vai ter o pai Joaquim. E aí no dia 23 a live especial de Natal, que tem música, tem convidados, bem gostosa. No dia 28 vai ter uma live especial dos mentores da casa. Vários e vários e vários. no dia 30 a retrospectiva que nós sempre fazemos de todos os projetos, de tudo que vocês colaboraram, de tudo que aconteceu de interessante, de triste, de alegre, mas estaremos lá. E é isso, a programação de dezembro. Certo, pessoal. Então... Muito obrigada. Um beijo para todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.